Oi pessoal, ontem acho que viralizou entre os grupos de WhatsApp, Facebook, eu vi muita coisa sendo propagada e também o que me chamou a atenção foi praticamente o compartilhamento de um artigo, entre aspas, científico chinês falando da suscetibilidade de furões, ferrets, gatos, cachorros e outros diferentes animais domésticos, no estudo tem pato, tem suíno, as suscetibilidades dos animais ao SARS-CoV-2, o agente da Covid-19. Eu analisei esse artigo científico, que é, diga-se passagem, ele ainda não foi publicado, tanto é que eu peguei o artigo e falei, cadê a revisão, cadê a revista, volume, e vi as referências também, a maior parte das referências são todos meio auto-citações e também não são referências consolidadas dentro da área da virologia. E eu vi, assim, que vários pontos falhos nesse artigo, né, pra mim, assim, é um artigo que vou resumir rapidamente, ele fez uma inoculação intranasal do coronavírus, do SARS-CoV-2, né, o causador é da Covid-19, de forma intranasal nos gatos, e aí já vem o primeiro problema, ele inoculou, fez uma inoculação intranasal de uma dosagem altíssima, feito que a dose padrão que é feita nos estudos não chega nem a 20% da dose que ele utilizou, tá? Outra questão é também que ele utilizou um número de animais muito pequenos, especialmente filhotes, né, que são os animais mais suscetíveis dentro, né, dos felinos, aí, né, nos gatos, os filhotes são mais suscetíveis, então deveria ter usado um número muito maior também. E aí, em conclusão, ele, justamente, ele conclui, conclui mesmo, não nem sugere isso, ele conclui que os gatos infectados podem transmitir pra outros gatos. Primeiro que o estudo, ele não determina nenhuma evidência que realmente os animais foram infectados. O que seria infectado? Dentro da virologia, infecção, ela tá relacionada à replicação do vírus. Digamos assim, o animal infectado, ele potencializa essa carga viral e dissemina muito mais vírus, né, uma carga viral muito grande pro ambiente, coisa que o artigo, ele não relacionou isso, ele não evidenciou, não demonstrou nenhum resultado dos estudos, do estudo que foi feito. Por que também? Porque ele usou a metodologia errada, né? Uma possível infecção, pra você relacionar, é, primeiro, falou que foi encontrada RNA do vírus em tecidos animais. Tá, encontrar RNA, você encontra, seja de um vírus, ele acaba sendo, ou um animal, ele acabou sendo aí um veiculador mecânico do vírus, né, então, detectar RNA do vírus, por mais específico que seja, que seja realmente do SARS-CoV-2, que depois consiga fazer o sequenciamento desse produto amplificado, daí faz a similaridade com a base de dados do genoma do SARS-CoV-2, tudo bem. Só que isso não evidencia infecção, porque a infecção você precisa ter replicação viral. Então, o vírus, nesse artigo, ele foi identificado, muitas vezes, provavelmente, pela inoculação intranasal. Então, o resultado do RNA inoculado intranasalmente. Que, como toda substância estranha, esse vírus vai ser captado por células ali de defesa, vai ser processado, vai ser produzido anticorpos, e, consequentemente, acaba disseminando parte desse vírus, desses antígenos, para o outro organismo. Outro fato que me chamou bastante atenção, nenhum RNA foi detectado em pulmão de animais. É onde o vírus tem mais tropismo, ele tem mais afinidade. Então, esse artigo, né, de sustentabilidade dos ferretes, gatos e cães e outros animais domésticos ao SARS-CoV-2, ele é muito precipitado. Ele tem uma conclusão que não é verdadeira. Assim, eu acredito que ainda, por ele não ter sido publicado, pelo menos eu não vi o nome da revista e não tem nada, eu acho que ele nem foi submetido à avaliação, que é o comum, que é feito nos artigos que você submete. Tem avaliação por pares, né, por cientistas remanomados, ou de referência na área, que, com certeza, não vão deixar passar os erros. Então, é uma metodologia muito falha, né, desse artigo. Então, eu peço para que você, aí, que foi, que recebeu esse artigo, que provavelmente vai cair, já está, alguns meios de imprensa, mais locais até vi, que espero que, pelo bom senso da população, que esses profissionais de imprensa procurem profissionais capacitados, né. Hoje, pela manhã, eu tive uma notícia muito boa, eu recebi também no grupo de WhatsApp, e isso eu peço para vocês compartilharem. Até vou tentar deixar um link aqui. É um manifesto de um importante cientista, um professor muito renomado dessa área, que estudou coronavírus, né. Também, eu lembro que até na minha época de dissertação de mestrado, que eu trabalhei com coronavírus, o professor Paulo Brandão, da USP, ele já estava terminando o doutorado, também com coronavírus. Então, assim, é uma das pessoas que mais conhece. E aí, vem realmente o manifesto dele, explicando alguns pontos que eu estou citando aqui para vocês, incluindo outras informações muito relevantes, né. E também, em comum, essa minha percepção, assim, repudiando a conclusão desse artigo, e a forma como ele está se tornando viral nas redes sociais aí. Então, peço para você, né. Primeiro, não compartilhe esse artigo, porque cai em mãos erradas, muitas vezes, pessoas que não têm essa crítica científica também para fazer, a metodologia correta que deveria ter sido usada, né, até falo aqui para vocês, o que deveria ter sido usado para detectar infecção, é isolamento viral, né. Isolamento viral, me recordando de outra técnica, né, acho que ter sido alguma coisa, mas isolamento viral, né. Isolamento viral, ele usou mais para ter células, para fazer um outro teste, que é de neutralização viral, que quantifica anticorpo e não o vírus, né. Então, por exemplo, anticorpo animal vai produzir mesmo, a mesma coisa um humano. Se entrar em contato com um vírus, que é específico para doenças em animais, por exemplo, para cães, a sinomose, uma parvovirose, né, que é específico para o animal, a sinomose principalmente, um ser humano vai produzir anticorpo, afinal é um corpo estranho, então vai ter anticorpo, né. Então, assim, é muito falho esse artigo, tá, pessoal. Então, o que que tem hoje de comprovado? Absolutamente nada. Não tem evidências nenhuma, científicas, que a transmissão de animais, do coronavírus 2, entre animais, de animais para humanos, e de humanos para animais também, tá. O que que muitas vezes, em alguns países, em algumas coisas, recomendo que pessoas que foram infectadas ficarem distantes de gatos, né, de outros pets, de outros animais, porque isso é uma norma padrão da Organização Mundial de Saúde, como também da Organização Mundial de Saúde Animal, porque é uma epidemia nova, é um vírus novo, então até ter comprovação científica, essas prevenções, elas são recomendadas, né, até para não potencializar, caso seja comprovado futuramente, né, até esse vídeo que eu estou fazendo, pode ser a maior besteira daqui, um, dois, três dias, né, porque a ciência, você vai tendo redes descobertas, você vai tendo informações cada vez novas, isso é ciência. Então, esse artigo é especulação, tá, uma conclusão completamente errada, equivocada, e que provavelmente não vai ser publicado, né, também não sei com informação se realmente isso foi publicado, eu acredito que não, por não ter nome de revista, não ter nada disso daí. Beleza, gente, é uma informação que eu acabei julgando extremamente necessária, peço que vocês divulguem esse vídeo, né, por eu ser veterinário, ter pós-graduação em endovirologia, eu sei do que eu estou falando, estou botando, botem, né, eu tenho fé no que eu estou falando, e realmente falta comprovação científica. Beleza, gente, obrigado aí pela atenção, um grande abraço, e se mantenham em isolamento, em casas, com toda a higiene possível aí, para evitar, para a gente diminuir esse pico de transmissão do coronavírus, da Covid-19. Um grande abraço, fiquem bem.